Boa noite, Lagoa TV. Mais uma vez, doutor Almir, Momento de Saúde, Lagoa TV. Hoje eu vim falar de um tema, um tema comum e bem procurado pós-feriadão prologado e datas comemorativas. Passamos aí a Semana Santa, veio o Domingo de Páscoa e com tudo isso veio um grande número de pacientes com patologias. É uma doença, é uma patologia que é desencadeada, desenvolvida principalmente nessas datas por conta do consumo até excessivo de chocolate. É a gastroenterite, famosa diarreia. Isso mesmo, datas comemorativas com culturas de alimentos, principalmente agora na Páscoa, é o chocolate, que é um alimento rico em açúcar, gordura. É um alimento rico também na parte de carboidrato no geral. Pessoas sensíveis ao açúcar, à gordura e no geral ao carboidrato, venham a sofrer com consumo excessivo, é bem gostoso, acaba tendo um pouquinho de excesso no consumo do chocolate. Principalmente as crianças, pois o manuseio desses chocolates também vem a desencadear problemas como a parte de infecções por contaminação com verminose. É muito comum, após essa data, as crianças desenvolverem e cursarem aí com comprometimento gastrointestinal por conta de parasitoses de vermes, popularmente falando. É muito comum na unidade de saúde, nos pronto atendimentos, as procuras de consulta por conta de diarreia e a gente relata isso pós datas comemorativas e o campeão disso é o famoso chocolate. Então, gente, mais uma vez, doutor Almir, Momento Saúde e até a próxima.